E aí galera, mais um vídeo dessa vez com a música Filho do Mato Especialmente aí pra Amanda Rodrigues, Mariana Silva, Laiane Cavallo E o vaqueiro Mirim de Macajuba, Luan Tamo junto, vamo que vamo Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pastor é o vaqueiro, minha volta é grossa Eu não sou do doutor, então pouco de dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro É coroa no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado de dinheiro Ele é pra vender, eu não quero dinheiro Eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você Ela escutou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado de dinheiro Ele é pra vender, eu não quero dinheiro Eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você Mano bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, fez tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pastor é o vaqueiro, minha volta é grossa Eu não sou do doutor, então pouco de dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro É coroa no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado de dinheiro Ele é pra vender, eu não quero dinheiro Eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você Alô galera, aí tá o vídeo Um abraço aí a galera massa Que curti, comentou o último vídeo Tamo aí E dependendo das curtidas de você vai ter mais É nóis Salve galera, mais uma vez Tamo junto aqui Quero mandar um salve aí pra os malucos do fim de semana Lumena, Amanda Falcão Emily, minha cinegrafista Jessica Souza Tamo aí mais um vídeo E vamo que vamo Vamo que vamo Eu dou pressão Deixa eu te chamar de meu amor Sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer E vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bomba Quando eu terminar Novinha, novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer E eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bomba Quando eu terminar Novinha, novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E aí galera Esse tá o vídeo Desde já Conto com seu apoio Só curtir Seu comentário Agradeço a todos Que comentaram no meu último vídeo Infelizmente não tive tempo De responder todos Mas vou agradecer E já agradeço Os comentários desse vídeo também E nós tamo junto Até a próxima